O pessoal aí que gosta de futebol, você também é do ramo futebolístico, investe muito no ramo futebolístico, pode falar para ele aí, se vai abrir oportunidade para mais jovens brasileiros. O pessoal aí que gosta de futebol, você também é do ramo futebolístico, pode falar para mais jovens brasileiros. Não tem o desejar, olhou lá, a estrutura está meia... Pode falar? Falou que tem muito ladrão, muito ladrão. Não é que no Brasil? Ele levou esse clube, levou esse clube. Mas o povo sabe que ele está... Um bilhão, ia ficar ruim, hein? Investi mais de um bilhão de... De euro, de euro, de euro. Só que viu que está muita falcatrua. Ele vai parar com isso aí. Aí está fora, né? Aí é o investimento errado. E outra, já está de olho aqui no Rio Real, que é para o bebê ter uma peneira. Ei! Bom, bom! Olha isso aí. Isso aí já tem demais aqui. Olha, deixa eu falar um negócio para você aqui. Evite perguntar de política, comida, porque daqui a pouco é bomba. Esses assuntos aí, não é isso não. Lá na Arábia. Lá em Dubai, lá tem muito... Tinha muita bomba, aqueles caras bomba. E o Sheik, quando fica nervoso... Ei, ei! Ei! Fala, galerinha. Passando aqui para dar dois recados para vocês bem rápido, tá? Primeiro recado é que a gente agora está com o QR Code aí para você que quer ajudar nosso projeto a crescer aqui no Viral Cash. A gente tem gastos, né? Investimentos e a gente precisa expandir, né? Então, pensando nisso, a gente está disponibilizando o QR Code aí para você que tem interesse em ajudar com qualquer quantia, tá, pessoal? Segundo recado, pessoal, nossas redes sociais. É importante demais que vocês se inscrevam. A gente tem aqui o canal do YouTube. Temos lá nosso Instagram e nosso TikTok disponível aí em links, né? Vamos estar disponibilizando para vocês aí. Então, é importante demais que você acompanhe até para se manter informado, né? Sobre convidados, sobre os cortes, né? Sobre o conteúdo que a gente produz aqui no Viral Cash, tá? Então, valeu! Tamo junto! Lembrando que nosso Viral Cash vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Valeu! Tchau, tchau!